Olá, pessoal! Eu poderia incluir o vocal da música no YouTube por causa do copywriting, mas de qualquer forma, eu gostaria de mostrar como a música é tocada. Eu também gostaria de levar a oportunidade de convidar você a descobrir o meu novo segmento de compilations artistas na minha página de Patreon. Os Beatles serão a primeira banda, e vai fechar dozenas das músicas melhor das bandas, com tabas de guitarra e backing tracks. Venha parte desse clube agora, e também indica suas músicas favoritas! Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal